Fala pessoal, beleza? Bom, agora a gente vai continuar aqui na nossa playlist aqui de... de aplicativo financeiro, né? De gestão financeira. Só que a gente vai aplicar uma formatação condicional na qual, se for débito, fica vermelhinho, se for crédito, fica azul, certo? Só pra gente poder ter o extrato, o extrato corrido assim do mês, do ano, do milênio, a gente olhando, né? O extrato e já bater o olho e ver que é crédito ou débito. Claro que no nosso sistema de gestão aqui, ele tá escrito receita ou despesa, tá vendo? Mas você poder... Receita, né? E aí quando é receita é o R, quando é despesa é o R, quando é despesa é o D e quando é receita é o R, né? Aqui receita. A gente poderia colocar também assim, por exemplo, colocar despesa D, receita ou crédito, né? Crédito e débito. C e D, crédito e débito. Entendeu? Pra ficar menorzinho, né? Pra ficar só uma coluna débito e crédito pequenininha. Pra fazer isso, a gente mudaria apenas aqui, ó. Ao invés do drop-down ser receita ou despesa, a gente colocaria o drop-down aqui como C e D, né? Crédito e débito, crédito e débito. Mas isso não... Isso aí é... Cada um tem o... Cada um tem o seu... Sua forma de colocar, beleza? De querer visualizar os dados. Então, vamos aqui, ó. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente vai fazer só essa formatação condicional aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó. Valores negativos vai aparecer em vermelho, valores positivos vai aparecer azulzinho. E receita e despesa vai aparecer da mesma forma aqui, tá? A gente faz o quê? A gente vem aqui fazer uma formatação, a gente vem aqui, ó. Tá aqui, né? A gente vem aqui, ó. Tá? Ó, aqui dentro. Vem aqui. Formatar. Tá? A gente vai formatar só um campo específico. Gente, só o campo valor, né? Então, eu clico aqui e o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui, ó, e adicionar uma formatação aqui, ó. Uma regra de formatação aqui dentro desse campo, tá vendo? Aí ele fala customizada, tal, tal, tal. Beleza? Adicionar uma regra. Vamos lá. Clicou, ele te dá algumas sugestões de regra de formatação. Só que a gente vai fazer o nosso, né? Então, eu vou criar uma nova regra aqui. Aonde? É... Vou colocar assim, ó. Despesa. Despesa vermelha. Pronto. Só pra falar aqui, a despesa é vermelha. E aonde que essa regra vai ser aplicada? Dentro do campo... Caixa. Certo? Por quê? Porque aqui no nosso tabela financeira, é dentro de caixa. Tá vendo aqui? Ó lá. Dentro de caixa. Então, vai ser aplicado aqui. Tá? Então, qual o campo específico, né? Qual é a base de dados? Qual é o campo específico? É o campo específico que vai ser dentro de... Valor, né? Porque eu quero, na verdade, formatar o valor e não o campo data. Certo? Então, ok. Eu venho e acho o campo valor que eu quero formatar. E aqui eu faço a minha regra. Qual que é a regra de formatação pra que eu possa... Pra que eu possa formatar ele vermelhinho? A condição. Qual que é a condição? Aí, você vai falar só assim, ó. O valor do campo... Aqui, ó. Dentro do campo caixa. Tá vendo? Aqui. Se esse valor for menor que zero. Por quê? Todo valor menor que zero é valor negativo, né? Pronto. Então, acabou. Simples assim. Então, dentro do caixa. Dentro da tabela caixa. Se a condição verdadeira for valor menor que zero. Aplicar no campo valor. Qual a formatação? Eu quero ela vermelhinha. Aqui, ó. Certo? Aqui é uma bolinha, né? Você pode colocar coraçãozinho. Pode colocar seta pra cima ou pra baixo. Certo? Nesse caso aqui, no nosso, eu não vou colocar isso aqui, não. Vamos deixar sem, né? Ou você pode colocar, ó. Por exemplo. Pode fazer assim também, ó. Fica mais bonita. Quer ver? Tem uma setinha pra baixo aqui que indica que é negativo, né? Igual aqueles... E já vermelho, ó. Tá vendo? E aí, você pode colocar o texto também, ó. E vermelho. Então, ela vai ficar uma seta pra baixo e vermelho. Olha que fica massa, né? Ó. Então, eu vou lá salvar. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só com o inverso. O que é o inverso do negativo? É o positivo, né? Então, pra poder colocar azul e com a setinha pra cima. Eu nem tava pensando nessa setinha pra cima, não. Mas fica legal. Fica parecendo o bolso de valores. Então, eu venho aqui, ó. Porque isso aqui não vai lá pra tabela. Ele só vai pra mostrar pra você aqui no aplicativo. Ele não vai pra tabela em si, tá? Então, eu vou copiar isso aqui. Porque a gente tem que ser produtivo, né? Vem aqui, ó. Duplica. Certo? E agora, eu só vou mudar agora. Agora, vai ser azul. Isso aqui é só pra dizer, tá? Agora, vai ser azul. Ó. Clicou duas vezes aqui. Apagou. Epa. Vou fazer de cá, né? Então, vou colocar assim, ó. Azul. Pronto. Onde? Dentro do caixa. Vou colocar minha cara aqui. Caixa. Agora, ao invés de o valor ser menor que zero, o valor ser maior que zero. Só mudei posição. Certo? Só que aí, aqui, ó. O valor maior que zero, maior que zero. Eu vou colocar ele aqui, ó. Caixa. Valor maior que zero. Azul. Agora, eu vou colocar aqui um azulzinho. Certo? E vou colocar essa seta aqui, ó. Vou colocar essa seta aqui. Peraí que eu desligar o celular aqui, ó. Vou colocar essa seta pra cima, né? Cadê a setinha pra cima? A setinha pra cima. Cadê você? Vocês devem estar vendo aí. Eu não, né? Deixa eu achar ela aqui. A setinha, a setinha. Cadê o oposto dessa aqui? Aqui fica feio, fica feio. Aqui, ela aqui. Pronto. Então, a setinha vai ficar pra cima quando o valor for positivo. Então, vamos salvar pra ver como é que ficou. Se tem alguma coisa diferente. O que ele salva, né? Compila tudo aí e mostra pra gente o resultado final desse processo. Setinha pra baixo, vermelho, quando é débito. Certo? E setinha pra cima, azul, quando é crédito. Ficou legal, né? Ficou parecendo extrato bancário, igual aqui do Banco Brasil. Claro, se você quiser tirar a bolinha aí também, você pode tirar, né? Você pode colocar outras cores. Você pode aumentar o valor. Você pode colocar que é verde também. Você pode pintar, ah, é verde, é azul. Enfim, aí cada um, né? O negocinho aqui é azul e o outro é verde. Enfim, é isso. A gente fez aí um extrato bancário bem legal, né? Essa setinha aqui, se você quiser tirar ou se você quiser trocar também, pode tirar. A formatação do texto também, né? Se você, por exemplo, ah, vou colocar um underline aqui. Aí ele mostra com... Se você quiser colocar ele mais negrito, né? Pra ele destacar os créditos, né? Porque eu tô aplicando aqui dentro, ó. Aplicando no... Aqui não é despesa, né? Eu escrevi errado. Aqui é receita. No caso, não é despesa azul. Não existe despesa... É... Aqui no caso, o campo é receita. Então é receita. Isso aqui é só informação, né? Azul. Pra eu poder lembrar. Então, vamos ver como é que fica. Ó. Então, essas regras de formatação é bacana. Pra quem tá usando o aplicativo poder visualmente bater o olho e falar, Pai, isso aqui é despesa. Isso aqui é receita, entendeu? Se você clicar aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? Aí você tem lá, ó. Deixa eu dar um zoom pra você ver. Olha lá, ó. Azul e verde, tá vendo? Aí se você for na despesa também, é a mesma coisa. Você vem aqui na despesa. Vou clicar aqui, ó. Tá lá, destacando. Ixi, esse aqui saiu do bolso. Beleza? Então, é isso aqui. Vamos continuar com o nosso aplicativo de gestão financeira. Tá ficando bem legal. E qualquer dúvida, tô à disposição. Vamos ficar produtivo. Joinha, curte, compartilha e comenta. Abraço.